Oi João Vitor, você tá usando o pincel do seu pai de barbear pra brincar. Eu peguei isso lá fora. E cadê a gilete que tava aqui? Você tirou a gilete pra fazer ponta de lápis? Volta com ela pra cá. Tá querendo tomar uma coça? Ah, se o seu pai não vier a gilete aqui, você vai ver. Ah, menino. Vai achar a gilete. Ih, mãe, eu peguei a gilete, não sabia que o pai ia querer mais. Levei pra escola pra fazer ponta no lápis. Aí chegou lá, eu dividi, parti a metade pro meu colega. Vai ter que comprar outro, senão o pai vai me bater. Mas o lápis tá com ponta, né? Pelo menos isso, agora eu posso escrever. Lá na cômoda do pai tá cheio de gilete. Eu achei essa lá, ó. Agora essa eu vou usar pra fazer ponta nos meus lápis. Eu não vou te restar. Eu não vou dividir com C. Essa vai ser toda minha. Eu não vou dividir com C.